Música Não tenho tempo pra bobagem Muito menos pra gastar com você Se a noite me passa e você não fez nada O que eu posso fazer Vou me perder por aí Vem se sentir a noite me espera O que você não passa e você não muda pra viver Se alguém pode me parar, o problema é você Se quiser pode me sentir, pode mudar nada Se a noite me passa e você não sai O que você não passa e você não faz nada O que você não passa e você não fez nada O que você não passa e você não faz nada O que eu posso fazer Eu não preciso mudar Eu sei que estou Se a morte for ao seu lugar, a morte me espera Eu vou fazer o que se você não gostar, eu venho ao mundo para viver Se alguém pode me parar, meu não é você Se quiser pode me seguir, hoje eu vou nadar Eu vou nadar, minha amiga, sua barra não vai ver na madrugada Se quiser pode me seguir, hoje eu vou nadar Se quiser pode me seguir, hoje eu vou nadar Eu vou nadar, minha amiga, sua barra não vai ver na madrugada Se quiser pode me seguir, hoje eu vou nadar Balada, todo dia, embalada, na batida É pra seguir, hoje eu vou nadar Não me perdoe na madrugada 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 Vem e perdoe na madrugada Não me perdoe na madrugada Não me perdoe na madrugada Vou me perder 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 na madrugada O que é isso? O que é isso?